Olá, meu nome é Amanda Tibans Lopes. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho intitulado Produção de nanopartículas e píticas carreadas de curcumina, diâmetro e tamanho médio. Esse trabalho foi realizado na Universidade Federal dos Valles de Equitunha e Mucuri, em Diamantina, Minas Gerais. A justificativa do nosso trabalho se baseia no uso de corantes naturais em alimentos, que é uma tendência atual de mercado devido à demanda dos consumidores por produtos naturais e que tragam benefícios extras à saúde. Além disso, a nanoencapsulação vem sendo utilizada para proteger os compostos ativos de condições externas, como pH, luz, temperatura e reações enzimáticas, que podem danificar tanto a estrutura do composto ativo como a sua funcionalidade. O objetivo do nosso trabalho foi produzir nanopartículas e píticas carreadas de curcumina e verificar o tamanho e diâmetro pédio das partículas formadas. A produção das nanopartículas se deu em duas etapas, sendo que a primeira etapa foi a produção do sistema tenso-ativo, que foi uma solução de tuim 80% a 2%. Essa solução foi separada em alíquotas de 8 ml, que foram adicionadas em tubos, e alíquotas de 15 ml, que foram adicionadas em becker e permaneceram em editação a 180 rpm em temperatura ambiente. As SLNs e NLC foram produzidas com o mesmo sistema tenso-ativo. Para a obtenção dos nanocorreadores por dupla emissão, nós utilizamos o Labrafac como lípide líquido e o Presserol como lípide sólido, nas proporções de 70% para 30% no caso das NLCs. E no caso das SLNs, usamos apenas o Presserol como lípide sólido. A metodologia consiste na mistura de lípides em tubo vazio, onde são adicionados também 2 ml de diclorometano e 8 mg de curcumina. Essa solução, então, é sonicada a uma amplitude de 90% por 30 segundos. Então, ela é vertida em uma solução de 8 ml de tuín e é novamente sonicada. Após a segunda sonicação, ela é vertida em uma solução de 15 ml de tuín, onde o becker vai ser mantido em agitação constante para a eliminação do solvente de clorometano. Essas análises foram realizadas a partir da medida direta no equipamento Zeta-Sizer e os parâmetros do teste foram o espalhamento dinâmico de luz a 25 graus Celsius, com 170 graus para a incidência do laser e utilizando um contador de partículas com raio laser monocromático. Em relação ao diâmetro médio, as formulações de NLC e SLN contendo curcumina não apresentaram diferença significativa quando comparadas entre si, enquanto as amostras controle apresentaram diferença significativa. Essas diferenças foram atribuídas à adição do líquido de líquido na formulação da ZNLC. Os valores foram superiores aos reportados em alguns estudos e encontram-se dentro de uma faixa encontrada de um estudo de 2016 que reportou valores que variam de 300 a 427 nm. Essas diferenças foram associadas à utilização de outras matrizes lipídicas e também de outras metodologias pelos autores referidos. Ao analisarmos o índice de polidispersão, nós podemos observar que nenhuma das formulações apresentou diferença significativa quando comparadas entre si. Já quando a gente compara as formulações com curcumina com as formulações com trole, a gente vê que teve uma diferença significativa, como já esperado, as amostras com trole apresentaram um valor de índice de polidispersão maior. Os valores encontrados foram inferiores aos encontrados nos estudos de Almeida, sendo a diferença atribuída à metodologia empregada pelo autor. A gente também sabe que diversos estudos relataram que os valores de IP abaixo de 0,3 demonstram uma distribuição de tamanho estreita e monodispersa que pode contribuir para a estabilidade física da lã em partículas e evitar o fenômeno de agregação. Com esse trabalho, a gente foi capaz de concluir que a metodologia de dupla emulsão foi eficiente para obter partículas em escala nanométrica. Além disso, ela é um processo onde não há variação de temperatura, sendo um dos maiores benefícios da utilização. E também é uma técnica alternativa e eficiente para a proteção de moléculas como a curcumina e são sensíveis a condições externas. Mais testes devem ser realizados para a gente conseguir tirar maiores conclusões a respeito da estabilidade desses compostos. Algumas das referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.